Alô meu povo! Novo vai começar de novo! Já, já vou colocar pra vocês aqui uma questão aí entre Eduardo Costa e Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, mas antes eu quero comentar isso aqui, ó, que tá dando o que falar, essa questão aí do Eduardo Costa descer do avião e ali acho que o piloto, né, colocou o tapete pra ele passar, eu quero explicar um negócio pra vocês aqui sobre isso aí. Eu tô vendo um bocado de gente comentando sobre isso aí, falando que é frescura do Eduardo Costa, que como é que pode o Eduardo Costa, um sertanejo nato e ficar com essas frescuras, eu tenho uma revelação sobre isso aí e eu vou deixar bem claro pra vocês. Mas eu quero também ver a opinião de vocês, mas eu vou falar um negócio aqui que eu quero que vocês analisem o que eu vou te falar, pra vocês entenderem, né, pra fazer um comentário mais consciente. Primeiro, eu tenho certeza que isso aí não partiu do Eduardo Costa, eu não imagino o Eduardo Costa chegando no piloto e falando pra ele assim, ó, quando eu for descer do avião, você coloca um tapete lá pra mim passar por cima e não sei o que. Eu não imagino o Eduardo Costa falando isso. Isso aí pode ter sido uma decisão que partiu do próprio piloto, ah, vou fazer isso porque às vezes tem coisas que às vezes um funcionário ou um colega faz pelo outro, que se mesmo sem o outro pedir, a pessoa às vezes faz por consideração. Como por exemplo, eu já cheguei de visitar o batalhão da PM aqui em Goiânia e teve um policial que bateu continência pra mim, eu não mereço, mas o cara quis fazer aquilo pra mim, eu falava, não, não faz não. Um policial, né, aliás, alguns policiais bateram continência pra mim, né, fizeram assim, em consideração a mim. Então, tem coisas que partem do outro, né, tipo assim, ah, eu gosto tanto do fulano que eu vou fazer isso pra ele. Então, aí o povo já fica julgando, a galera aí, o juiz de internet já julgando, falando um bocado de potoca aí, sem nem saber realmente o que acontece ali e tal, falando que o Eduardo tá com frescura, que isso é coisa de gente fresca, que o Eduardo, com um sertanejo bruto e tal, um sertanejão e ficar com essas frescuras, então, mas eu quero a opinião de vocês. Agora vamos partir pra questão aí do Eduardo Costa e a Maiara. Por que que eu vou falar sobre isso aqui, gente? Tchau, tchau. Porque quando o Eduardo Costa deu essa emagrecida aí, que foi proposital, já começaram a falar que o Eduardo Costa tava doente, que não sei o que, e compararam ele, começaram a comparar ele com o Maiara. Da Maiara Maraíza, que a Maiara tá bem, bem magrinha, não sei o que. Gente, e tem uma diferença muito grande, tá, o Eduardo, se você vê, né, ele assim, você vê que tá um cara saudável, tá magro, mas você vê que o cara tá saudável. A Maiara, a gente percebe que até a performance musical, vocal dela, foi interferida por essa magreza excessiva dela aí. Tá, joga o Eduardo não, eu continuo cantando do mesmo jeito, e o Eduardo, até agora, inclusive, voltou, tô percebendo que voltou, tá, mas foi engordadinho, ficou mais, um pouquinho mais cheio. Tá, mas o Eduardo nunca teve desse naiva, hein, não, gente, tá, não vamos confundir uma coisa com a outra, não. E outra questão, o Eduardo Costa, hoje ele tá no biotipo dele, natural. Se você pegar os vídeos bem antigos do Eduardo Costa, você vai ver o Eduardo Costa magro, como ele tá hoje. Já a Maiara, não. A gente sabe que ela era... Meu Deus, o que aconteceu com Maiara da dupla com Maraiza, a magreza extrema da cantora, é mais uma vez motivo de preocupação. A cantora Maiara, dupla com Maraiza, vem sofrendo muitas críticas nas redes sociais, por conta de seu emagrecimento extremo e repentino. Na última quarta-feira, um vídeo viralizou, e só piorou a situação. A cantora parece precisar ser segurada por seguranças, nas redes sociais, os internautas fizeram questão de comentar sobre. Ela está com fraqueza, e pouco equilíbrio pediu para o segurança ficar atento, se ela cair, disse uma. Outra sugeriu que o problema pudesse ser a quantidade excessiva de bebida que ela ingere. Será que está com um pouco de álcool na cara? Ela parece meio tonta. Vocês ficam arrumando motivo para dizer que a Maiara está mal. Gente, isso é um absurdo. Eu fico chateada com essas coisas. Defendeu uma terceira fã. Nos últimos tempos, a artista vem causando nas redes sociais, não pelas boas músicas que a dupla cantam, mas pela magreza da cantora. Bem diferente. Gente, o Eduardo não é aquele emagrecer, ele voltou para o biotipo dele, que ele sempre teve. Entendeu? Por isso que ele está com aspecto de saudável. Agora a pessoa que tem um biotipo já um pouquinho mais cheinho e fica igual a Maiara, tá? Fica estranho. Pode namorar e voltar, pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai. Mas o quê? Tá imagino o tanto de... Meu Deus. Pelanca. Tá bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. Não tô falando que a Maiara tá doente, não sei. Talvez até porque ela quer mesmo ficar daquele jeito, mas que tá bem diferente do Eduardo, tá? O Eduardo tá saudável pra caramba. Tchau. 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 Mas é isso aí. Mas eu quero a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Um abraço. Obrigado você que ficou até o final. Obrigado de coração.